A história da riqueza e da pobreza Um dia, um pai de família rica decidiu ensinar o seu filho como é bom ser rico Resolveu levar o garoto para viajar para o interior e mostrar como é difícil a vida de pessoas pobres Eles passaram um dia e uma noite num pequeno sítio de uma família muito pobre Quando retornaram da viagem, o pai perguntou Como foi a viagem? Muito boa, papai Você entendeu a diferença entre a riqueza e a pobreza? Sim E o que você aprendeu? Perguntou o pai O filho respondeu Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles tem quatro Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim e eles tem um riacho que não tem fim Nós temos uma varanda coberta e iluminada e eles tem uma floresta inteira Ao final da resposta, o pai ficou boquiaberto, sem reação E o garotinho abraçando fortemente, o seu pai completou Obrigado, papai, por me mostrar o quanto nós somos pobres Esse garotinho talvez tenha ensinado a maior lição ao seu pai Tudo depende da maneira como você olha para as coisas As coisas que realmente importam não tem preço Se você tem amor, se você tem amigos, se você tem família, saúde, bom humor e atitudes positivas para com a vida Você tem tudo Se você é pobre de espírito, você não tem nada A mensagem de hoje, a história da riqueza e da pobreza A mensagem de hoje, a feminina de hoje, a história da riqueza A pessoa Graham, a dorminha da riqueza e das encontrei